Me põe a imagem do bombom. Vai vendo aqui, põe na tela. Quando eu vi essa imagem aqui, eu disse assim, finalmente Percival trouxe um bombom pra mim. Mas o que você está vendo aí, Percival jamais me traria. Uma dessas trufas de chocolate. Primeiro que ele é pão duro que dói. Percival, deixa eu contar aqui. Percival, vou lhe dizer, não abre a mão nem dá pra dar a Deus. Ele dá a Deus assim, ó. Ele vai jogar a peteca, Percival é do tempo, né? Quando a imprensa foi descoberta, ou foi inventada, melhor dizendo, por Gutenberg, Percival estava do lado. Percival ainda joga a peteca, mas joga também com a mão fechada. Ele disse, não, Percival não me daria um bombom, mas esse aqui é o bombom da morte. Mostra as imagens só. Olha ali, você vai vendo, tudo parece um bombom maravilhoso. Aí você vê um delegado da Polícia Federal cortando o bombom. Parecido com um sonho de valsa. Na verdade, é um sonho da morte. Ele é todo recheado de cocaína. A polícia apreendeu caixas com uma mulher. A mulher ia andando, olha lá, em forma de coração. Aí a polícia olhou pra mulher e tal. Olhou, olhou. Aí olhou na mala. A caixa dos bombons de chocolate. Três quilos de bombom. Aí um policial disse, posso provar um? Ela fez assim, deu uma balançada. Balançou na frente da polícia, esquece. É fim de linha. Quando ela balançou, ele disse, então me dá licença. Pegou lá, você tá vendo. Pegou a faca e descascou um bombom lotado de cocaína. Põe no ar. Estes bombons seriam bombons comuns e tudo estaria certo se não fosse o recheio dos deliciosos chocolates. Recheados com cocaína pura. Abrindo aqui, olha, com o auxílio da Polícia Federal, nós podemos ver que a casca, a parte externa do bombom é realmente mais escura, sinalizando o chocolate tradicional. E a parte interna, no caso, o recheio, ao invés de chocolate branco, cocaína pura, perfazendo um total de três quilos do entorpecente. Uma ação repressiva da Polícia Federal que desarticulou este transporte de droga que teria como destino final a capital do estado de Goiás. A droga estava envolta em vólucos, aparentemente bombons, e estava vindo de Porto Velho e o destino seria Goiânia. Chama a atenção uma mulher desta feita. Sim, ela alegou dívidas em cartão de crédito e que foi aliciada para o transporte do entorpecente. Vou contar, hein, esse bombom e Percival, que acabou de chegar. Percival, mostra ele lá. Ele acaba de chegar, mas ele chega e senta. Dá para assumir o seu posto aqui? Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Percival, são 6h17. 6h17. Seu horário aqui, penso eu, começa às 5h20 como eu. E você não chega. Estava onde? Eu estava em um órgão operacional da polícia para chegar com últimas informações aqui. Sobre? Bastidores de operações policiais. Essa aí, por exemplo, do chocolate, do bombom, aquilo é uma tentativa de enganar os cães farejadores. Quer dizer, envolver a cocaína com chocolate para ver. Mas aí nem foi necessário os cães, porque valeu a percepção policial. Percival, quando chegou, ele com esse jeitinho, a primeira coisa que ele disse assim, não posso te dar nenhum bombom. Eu disse, mas por quê, Percival? Não é pelo dinheiro que eu vou gastar. Porque se você comer bombom, você engorda muito. Melhor não. Mas não pensa que é por alguma razão que está preocupado com ele. É para não gastar um tostão.